Esse casal ficou gravemente ferido após sofrer um acidente envolvendo duas motocicletas na BR-364 próximo à Avenida Mamoré, Zona Leste de Porto Velho. De acordo com as informações de testemunhas, um homem de 47 anos pilotava sua motocicleta na companhia da sua esposa quando, ao se aproximar da faixa de pedestre, colidiu com outra motocicleta pilotada por um senhor de 50 anos. A mulher sofreu diversas escoriações pelo corpo. O esposo ficou inconsciente, mas logo se recuperou. O outro condutor sofreu escoriações e logo foi atendido pelo SAMU. As vítimas foram levadas para o Hospital João Paulo II. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.